O leilão da Bogueirinha foi uma ideia que veio dela, ele é muito inspirado e satirizando o leilão do Neymar, né, que foi um super sucesso ano passado, arrecadou milhões e tal, e aí ela vem com essa ideia de trazer essa sátira, só que claro, trazendo para o universo dela e também tanto das pessoas que vão participar, quanto dos itens, um universo que faça sentido não só para ela, mas também para dia como um todo. Então o valor arrecadado vai para casa 1, então de fato é um leilão bem eficiente, apesar de toda a brincadeira por trás e da sátira, ele é um leilão sério e de fato vai ajudar pessoas. A gente tem itens muito diversificados, de pessoas incríveis que toparam participar do leilão, então a gente tem o body da Anitta, que é realmente uma roupa icônica, temos um vestido da Ada maravilhoso, temos acessórios, temos a coroa da Biela, que ela usou na corrida, que foi realmente, estava muito lindíssimo, então a gente tem todo tipo para todos os gostos, né? Eu acho que o leilão da Blogueirinha é a grande oportunidade das pessoas de conseguirem ter alguns itens dos seus fãs, né? Tipo, você, qualquer pessoa de fato pode comprar, desde que esteja ali participando e de olho para ver se o lance ali é possível. Adam Meach, meu Deus. O seu vestido está em 105 mil reais. João, para! Vai virar mansão? Amiga, mansão! Gente, ó, a nossa produção entrou em contato com algumas pessoas que deram lances altos aqui, e essas pessoas desistiram dos valores. Falando muito sério, gente, a Casa 1 conta com essa ajuda financeira, então se você não for dar um lance sério, não entra em contato com a gente de nenhuma forma. Isso aqui não é brincadeira, tá? A gente tá aqui se divertindo, dando risada, mas os lances precisam ser sérios, tá bom? Filma! 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 Eu quero olhar para a cara dela! Porra, sacanagem! E agora nesse exato momento, no fim da manhã de segunda-feira, a gente tá terminando os últimos detalhes de montagem. Depois do almoço a gente faz um ensaio técnico, que é basicamente passando movimentações e planos de câmera. Porque logo na sequência a gente faz um ensaio também com os apresentadores, né? Com a blogueirinha e com o Diva aqui, que a gente vai passar todo o roteiro, claro, sem passar todos os textos, sem passar todas as dinâmicas. Mas é importante ensaiar isso também, porque tem uma movimentação, que acho que o pessoal da produção vai poder falar muito bem, que é dos itens, né? Eles saem e entram do cenário o tempo inteiro. Pra gente ensaia muito bem isso. Primeiro tecnicamente, depois com os talentos, pra quando a gente chegar lá às 8 horas da noite, ter certeza de que tá tudo funcionando daqui. É um evento beneficente aí, né, da blogueirinha, da Blogs. Então é um prazer aí estar junto com ela, né, estaremos ali de atendentes de telemarketing ali do leilão dela. E tá sendo uma delícia, se ela não tivesse chamado a gente, estaríamos chateados, entendeu? Também doamos nossos blazers da segunda temporada do Corrida, né, que é um item que a gente guarda há muito tempo. E a gente pagou bem caro, então gente, bota esse lance lá em cima, porque a gente tá feliz, tá animado. Acho que tá muito bonito, né, acho que vai ser uma coisa bem diferente. A gente sabe de algumas coisas que vão ter, mas não sabemos de tudo. É. Então vai ser muita surpresa, assim, pra gente. Porque trabalhar com a blogueirinha ao vivo sempre é uma surpresa, né. Sempre pode acontecer outra coisa. Sempre pode acontecer alguma coisa, então. Acho que… Não sei se vai ter uma briga minha e dela, no meio da live, sempre tem, né. Já soube que tem um momento emocionante, pessoa que achou que tinha falecido, vai estar aqui. Então, emocionante. É isso aí. Boa noite, meninas e meninos também, futebol. Que noite incrível e especial, gente. Sejam todos bem-vindos ao meu leilão beneficente. Agora, eu gostaria de informar que eu estou chique, tá? E tenho assistente. E olha só eles ali, Edu e Fih. Ai, muito chique. Você vê, né, ó, num dia ela é a nossa assistente em Corrida das Blogueiras e no outro a gente tá aqui trabalhando pra ela, né. Essa é a grande dívida, né, que a gente tem. Amiga, e é os únicos que topam, né. É, né. Então a gente tem que contar um com o outro, né, amiga. Amiga, tudo muito lindo. Itens maravilhosos, quer dizer, alguns nem tanto, né. Mas o que importa é a gente ajudar a casa 1, né, Fih? É, alguns são dívida de jogo, né, Fih? É, uma tamanca da Foquinha, gente. Uma tamanca de press kit, que eu sei que é de press kit. A coroa de plástico da... Ô, ô, quando eu fizer isso aqui é pra calar a boca. Ai, eu não sabia! Agora é pra isso, não é pra isso. O certo não é isso, né. Eu tô achando o máximo esse primeiro leilão da Blogueirinha, né, com essa intencionalidade tão incrível, né, Que é ajudar a casa 1 de uma maneira tão inovadora, né. Quantos artistas, quantos talentos, temos peças que a gente gosta, mas que poderiam ser geradas em renda pra uma ONG, como tá sendo feito agora. Isso é fantástico. E a minha peça é uma peça que eu tenho muito apego, assim, sabe, porque é uma peça que foi feita toda a mídia social do Big Brother Brasil foi feita em cima dela. As fotos, os vídeos, os avatais, tudo que vocês viam lá de paredão, enfim. Aquela roupinha lá, Fux, né, tem gente que chama de roxo e tal. Ela é uma peça de um afroempreendedor brasileiro, nordestino. Então, eu acho que é muito Fred em casa, tem a minha identidade, tem o meu axé também. O lance maior dele foi 350 reais. Olha aí, gente, eu acho que pode aumentar um pouquinho, hein. Eu acho também que pode, hein. Não é? Cadê? Vamos virar aqui pro nosso público. Alguém quer, gente, esse look? Ih, mentira que teve! Vitor! Olha, eu hoje tô trazendo, talvez, o elemento mais significativo e mais valioso, que é a leitura do mapa astral de alguém. Com certeza, assim, vestido da Anitta, vestido da Pabllo. Você entende? O que é isso perto do autoconhecimento que a pessoa vai ganhar com o mapa astral? Mas eu tô falando isso só pra fazer valer, porque assim, né, vestido de Anitta, mapa astral. Então, assim, pra mim eu tenho que me defender. Porque as pessoas já estavam nos comentários falando que era uma chacota ter o mapa astral. Então, eu já chego pra provar que não, não é uma chacota, ou sim, é uma chacota, porém, doe pra casa 1. E também porque a gente precisa ter essa variedade, né? Não é todo mundo que vai ter o dinheiro pra comprar o vestido da Anitta. Mas talvez seja todo mundo que tem o dinheiro pra comprar o meu mapa astral. Acho que é legal, então uma astróloga vai preparar o mapa astral da pessoa que arrematar. Não é você? Não, não sou eu, é uma astróloga mesmo. Por quê? Você não é astróloga? É que eu não faço esse tipo de trabalho, então eu preciso que alguém faça o mapa astral inteiro, uma pessoa séria, digna. E aí, a pessoa vai me passar o mapa astral e eu vou fazer a leitura a partir do que a pessoa… Ou seja, você só lê o que a pessoa faz. Eu sou só um cavalo, eu não sou nada. Eu acho que desse projeto, a parte mais difícil da parte de produção são os próprios itens mesmo, que foram enviados por todos os artistas. Porque, de início, a nossa ideia era fazer dez. Não, vamos ter uns dez itens. Hoje a lista tá em vinte e cinco. E assim, hoje da manhã eu tava em vinte. Do nada apareceu mais cinco. E daí existe muito expositor diferente, né? Cada produto necessita de uma coisa. A gente tava preparado, mas mesmo assim, hoje da manhã a gente teve que comprar um expositor extra que a gente ainda não tinha, assim. Então, eu acho que essa é a parte mais desafiadora, porque no fim a gente tem que ser muito criativo. A gente nunca fez um leilão na vida, nunca expôs objetos na vida. Então, tá sendo bem interessante, assim, a gente fazer toda essa parte de entender como vai expor, mas também toda essa logística de sobe no palco, desce do palco. Tem muita coisa que fica trocando e cada item sobe de uma vez. Não é uma coisa que a gente consegue botar tudo em cima do palco e tá entregue no nosso trabalho, sabe? O que que você trouxe, Amir? Então, eu trouxe um estilo belíssimo. Tudo trabalhado ao contrário, então, ele é renocente. Às vezes a festa. De festa. Às vezes até dói os olhos um pouquinho se você olhar muito, mas ele chama atenção. É pra dar destaque pra uma pessoa que quer chegar chegando, em grande estilo. E o melhor de tudo é que eu fiz a performance da Beyoncé com ele. Ah, muito clássico. E a Beyoncé, inclusive, a própria Beyoncé. Eu fiquei sabendo por pontos desconfiados que a própria Beyoncé assistiu e gostou muito. Eu fiquei sabendo que ela se emociona muito. É, na verdade, eu fiquei sabendo que foi assim que ela desistiu de vir pro Brasil. O meu foi um vestido também que foi feito sob medida, pras medidas daquela época, que fique bem claro. É um vestido que eu usei na Parada LGBT de 2019, que a gente fez a apresentação rosa, todo cavejado de strass. Brilha horrores. É um vestido que eu tenho muito carinho. E que eu usei ele só naquela ocasião e depois pra tirar uma foto. Nunca mais usei, tá? Belíssimo. Ah, a coroa é um item, como vocês podem observar, né. Eu, como uma grande membra da realeza, eu tenho real uma grande coleção. Aquele é um dos meus itens favoritos. Na toa que eu escolhi ele pra usar no Corrida das Blogueiras. E depois ela veio parar aqui agora, pra que alguém consiga adquiri-la. Socorro! Gente, olha, tô com dor no coração. Mas muito feliz que é por uma boa causa, né. No ensaio, ela falou horrores da sua coroa. Agora ela passou pra mim, tá? Ah! Porque a sua coroa tá ali com o tamanco da Foquinha, tá? O quê? Sim, dos melhores itens! Eu acho que era um dos melhores itens. Sua coroa e o item da Foquinha. Gente, eu tenho uma coleção de coroas. Porque quando a gente fala sobre coroa, não é sobre o preço dela. É sobre o valor que ela tem de quem fez a curadoria. Isso, o que a gente quer saber. E essa curadoria é única. Mas estão falando aqui que a curadoria foi entrar na Shein e comprar. Entra lá que o SKU não tá mais disponível. Ai! Eu primeiro ligo, né? Isso. A ligação vai ser meio feita. Você vai estar aqui com o microfone nosso. Tá? Então não vai servir a ligação mesmo. Sim. Mas vai ser só uma entrada só por algo. Então você liga. Quem tá recebendo as ligações é o Diva. Na lógica da live. É o Diva que tá recebendo as ligações. Eles que vão atender. Aí você tem que falar. Cara, eu quero falar com a Blogueirinha. Olha! Mais uma ligação, gente! Mais uma ligação! E está um telefone aqui como bloqueado, Blogs. Atende ou não atende? Ai, gente, eu acho melhor não atender. Se tá bloqueada é porque eu não quero. Mas é uma falta de educação também, né? Vamos atender, né, Fih? Vamos atender, né, Blogs? Alô, quem é? Oiê, aqui é a Mari. Mari! Que Mari! Ué, gente, a Mari Maria. Eu quero falar com a Blogueirinha agora. Mari, você não pode falar com ela. Porque por motivos óbvios, você não pode falar com ela, né? É. O Blogs, eu sei que você tá ouvindo. Pode passar pra ela, gente. Eu não vou desligar. Eu não vou desligar enquanto ela não me atender. Ela tá no banheiro. Ela não tá podendo atender não, amiga. Estamos no intervalo agora. É mentira, eu quero falar com ela agora. O que ela quer? Ela quer bater em alguém aqui? Mari! Depois vocês resolvem, né, Mari? Desagradável, né? Não, Mari, eu não quero. Deixa eu te falar uma coisa. Você simplesmente pediu pra eu fazer doação. Você sequer me convidou. Você postou várias pessoas e nem falou da minha doação. Eu postei dela. Olha isso! Não postei mesmo dela. Mari, olha só. Eu quero que você me respeite. O meu momento é o meu evento. E eu não gostaria de ter uma pessoa com a imagem tão manchada quanto a sua. Você podia ter me convidado. Eu achei muita sacanagem. Eu tenho convidados muitos melhores aqui. Não queria você. Realmente, eu não queria você aqui, Mari. Eu tô indo. E eu quero que você... Eu não quero. Eu vou. Mas eu tô falando que não. Eu vou. Mari, por favor, respeita. Eu não quero. Aqui já tá com superlotação. Tô nem aí. Tá? Não precisa me agradecer de verdade, gente. E eu tô muito feliz com tudo, gente. Porque eu sou assim. Essa... Ai, não acredito. Ai! Que susto, gente. Que coisa feia. Nossa senhora. O que você quer, Mari? Eu vim aqui por um bom motivo. Eu falei não pra você. Eu não queria você aqui, Mari. A gente precisa selar a paz. Selar pra quê? Que paz. Eu não quero. Eu trouxe uma super, um super presente pra você. O que? Uma joia? Você sabe que eu amo uma joia, né? Quase. Quase. É um rubi. Um rubi? Uhum. Que isso. Não acredito. Ai, eu vou beijar esse. Nossa. Caramba. Esse super lançamento da Magno. Magno Rubi, gente. Eu vim pra te presentear. Ai, eu não tô acreditando, gente. A gente ficou muito animado quando viu que muitas pessoas estavam topando o convite. Muitas pessoas estavam topando doar algo. E, obviamente, se tornou uma oportunidade comercial aqui do nosso lado. Então, a gente começou a distribuir aí um deck comercial com as cotas comerciais. O que poderia ser uma inserção de marca. A Magno entrou nesse processo que quis participar do leilão da Blogs. E esse ano em todo, assim, a gente viu como foi a discussão da blogueirinha com a Mari Maria, né? Tudo o que causou. E a Magno tá com o lançamento, que é o Magno Rubi. E ele é a mistura perfeita entre a blogueirinha e a Mari Maria. Então, eles acharam que a melhor coisa que eles podiam fazer era esse clima de Natal, final de ano, trazer a Mari Maria pra se reconciliar com a blogueirinha. E, assim, a gente ter esse encontro tão grande junto com uma sobremesa tão maravilhosa. Hoje, um programa muito importante pra dia. Leilão da Blogs. De novo, câmeras robóticas. Vai ter trevas, vai ter uma câmera solta também flutuando no pessoal que tá na mesa. O cenário tá bem bonito e não percam. Dentro do Switch existe uma hierarquia, né? O nosso diretor é o DTV, a gente fala diretamente com ele. Então, o diretor que tá dirigindo o programa, ele fala com o DTV e o DTV fala com a gente. Então, a gente responde ao DTV. Então, é uma comunicação simples através do Intercom. Então, ele vai guiando a gente. Qual take pegar, mas a gente aqui tem que estar muito ligado também, principalmente nas falas. A gente tem que ficar o tempo todo ligado porque, às vezes, tá falando de uma peça, a gente pode dar o take antes do diretor pedir. Então, eu acho que isso é muito gostoso estar aqui dentro por causa disso, porque a gente fica atento em tudo que tá acontecendo. Então, tanto lá ele ajuda a gente ver o que a gente não tá enxergando e, às vezes, a gente dá pra ele o que ele também não tá enxergando. Então, eu acho que conversa muito bem, assim, operador aqui dentro com o DTV lá dentro do Switch. É mais uma interação também com a produção e direção. Tem um planejamento antes deles e eu vou muito seguindo o fluxo, porque tem as robóticas. Então, tem toda uma noção pra eles não estarem invadindo enquanto eu tô em outro plano. O trabalho de figurino é um trabalho muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Então, a gente tem muitas camadas por trás, tanto na parte de produção, o que a gente pode ter em relação a marcas, o que a gente tem disponível, o que a DIA consegue alcançar em relação a isso, o que o criador consegue alcançar em relação a isso, o que o corpo do criador também veste melhor. Então, assim, é todo um processo que, às vezes, demanda bastante tempo. Além da gente querer que o criador fique bonito, que ele passe informação de moda e que ele traga uma história com ele, a gente também quer que ele se sinta feliz e bonito com o que ele tá vestindo. Assim, pra gente, o mais importante é isso, na verdade. É que a pessoa se sinta feliz e contente de estar usando aquilo. Tentar trazer um olhar de moda sobre um figurino que já funciona bem e que só precisa desse tchan. É, existe sempre um trabalho de figurino antes, né, que é pensado pelos figurinistas. E aí a gente alinha, tenta alinhar uma beleza que converse com o figurino. Porque não são duas coisas distintas, né? No final, as duas coisas ali andam juntas. Sempre respeitando o gosto pessoal da Blogs, porque ela é mais conservadora, ela é mais clean, ela é mais básica. Então, existe, assim, uma negociação pra deixar ela confortável, mas também, por exemplo, hoje, né, cabe algo a mais. Então, eu sugeri, né, expliquei pra ela que com figurino ficaria melhor. Ela topou e a gente vai executar. Mas sempre assim, sempre essa negociação. Eu nunca chego, ah, vamos fazer isso. A gente sempre conversa com figurino, conversamos com ela e aí chegamos numa beleza final. Eu acho que é uma música que diz muito hoje sobre a nossa amizade como é hoje. Não como ela era lá em 2019. Que nem amizade era, né? Mais rápido saem os cortes, melhor. Tanto pra que a gente tenha essa fomentação nas redes sociais, pra que a gente também acompanhe toda a publicação que a Blogs gosta e tudo mais. Muitos dos programas ao vivo, a gente fez alguns acompanhamentos em tempo real e os cortes também em tempo real. Porque a gente sabe que, por exemplo, o programa com a Anitta é um programa muito quente, teve a maior audiência, então tinha que sair muito mais rápido que as páginas de fofoca que a gente acompanha por aí. Então, pra esse ano foi muito importante ter esse acompanhamento, esses cortes de redes, além de pensar em toda a acessibilidade, de sempre legendar, colocar as indicações, até mesmo brincar, como a gente brincou em alguns cortes de risos blogueiros e tudo mais, pra poder dar esse tom que a Blogueirinha gosta. A gente vai cantar um louvor. A Blogueirinha é muito evangélica. Ela tá me levando pra esse caminho. A gente vai cantar um louvor que se chama Você Merece. Passei a semana inteira com uma crise de ansiedade, tentando decorar essa música evangélica que eu nunca tinha ouvido. E a gente vai cantar. Vai ser o grande encerramento. Vai ser lindo. A gente se emociona muito. Olha pra você. Olha pra você. Olha pra você. Olha pra você. A gente procura. Eu tô entregando. Mandei de conquistar. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade. Temos que escolher canções pra cantar pro Senhor. ーム e corre a Finestérico. Não espero perdão. Quero teu amor. Não abro mão de você. Não abro mão de tudo que Deus revelou. Tchau, tchau, tchau.